Conhecida por sempre trazer algum tipo de inovação para o mercado de smartphones, a linha Mix, antes Mi Mix, foi responsável por introduzir smartphones com praticamente nenhuma borda nas laterais e no topo dos telefones em suas primeiras versões, mas ficando com aquele queixo feio e enorme que abrigava a câmera selfie na parte de baixo. Isso não era nada funcional para quem gosta de fazer fotos de si mesmo, principalmente pelo fato desses telefones serem sempre de tamanhos avantajados. A terceira geração foi melhor nesse sentido, pois introduziu o modo slide com ímãs para mostrar a câmera selfie, enquanto o Mix Fold é o primeiro smartphone dobrável da empresa. Ah, e eu não posso esquecer de mencionar o smartphone conceito, o Xiaomi Mi Mix Alpha, que tinha uma tela que envolvia todo o smartphone, se encontrando com uma faixa de metal atrás para abrigar as câmeras. Bom, com todo esse histórico, a chegada do Mix 4 traz expectativas sobre ele e hoje eu quero discutir com você se realmente isso faz sentido. Bom, os links para a compra de qualquer produto da Xiaomi estão aqui na descrição e comprando por lá você nos ajuda demais a produzir conteúdo por aqui. E aí já aproveita e baixa o comparador EscolhaSegura, o plugin para Chrome, Firefox e Edge, além do aplicativo para Android, que te ajuda a comparar preços e testar cupons para você sempre pagar mais barato. Sabendo disso, bora para o review do Xiaomi Mi Mix 4? Esse é um dos primeiros telefones mais premium que a Xiaomi tem até o momento, sendo mais potente em termos de processador também. A construção do Mix 4 é toda em cerâmica e você só pode encontrar em três cores, branco, preto e cinza, sendo essa que a gente testou. Confesso que talvez eu escolhesse a cor preta, porque esse cinza ficou bem sem graça no corpo de cerâmica, mas essa é a cor mais amigável para o vídeo. Entre a cerâmica e a tela temos um frame de metal bem fino, que acaba fazendo a tela aparentar uma borda maior do que realmente é, ficando com um aspecto de acabamento pior que o Mi 11, por exemplo. Talvez no aparelho preto isso não seja tão perceptível. Mesmo eu não considero o smartphone um dos mais bonitos da chinesa, o Mix 4 tem uma pegada gostosa, principalmente por conta da cerâmica, que passa uma sensação de robustez maior que o vidro. Mesmo assim, o smartphone é leve e não incomoda tanto, mesmo depois de um certo período de uso, mas ele é bem grande e o uso com as duas mãos é praticamente obrigatório. Na lateral direita estão os botões de volume e energia, os dois são da mesma cor do telefone bem discretos, já na lateral esquerda não tem nada. Na parte de baixo ficamos com os tradicionais alto-falantes, conector USB e a bandeja para dois chips, sem extensão de memória e sem entrada P2 que você já sabe que não tem mesmo. Esse é o padrão agora e não tem mais motivo para reclamar. O que me incomoda atualmente é a Xiaomi barrar a saída de vídeo pela porta USB. Quanto tempo será que vai demorar para ela trazer o modo desktop para os seus topos de linha? Na parte superior temos uma saída de áudio, com um furo relativamente pequeno, um microfone e o sensor infravermelho para controlar os aparelhos da sua casa que funcionem com controle remoto ou de outros lugares, mas eu nunca te dei essa dica. Se você notou que tudo está meio que espremido num canto da borda tem um motivo, que é um módulo gigante para as câmeras do smartphone. Sim, a traseira limpa e minimalista do Mix 4 tem uma quebra grande de padrões graças ao chamativo e exagerado módulo de câmeras. Ele só não é maior que o do Mi 11 Ultra por falta de uma telinha na traseira, mas a região que abriga as câmeras sem dúvida é maior. A frente do smartphone é simples, não contém absolutamente nada que chame atenção. E se você está esperto já sacou do que estou falando. Se você ainda não sacou, então deixa aí nos comentários quanto tempo demorou para você sacar. Bom, essa é uma tela 1080p AMOLED com taxa de atualização em 120 Hz e suporte ao HDR10 Plus e Dolby Vision e ótimas cores. Se você curte games competitivos, ele vai muito bem, principalmente pela taxa de amostragem alta de 480 MHz, 4 vezes maior que a de atualização. Assistir qualquer conteúdo nessa tela é muito bom. E por mais que a galera reclame que ele tenha uma tela apenas Full HD e não 2K, eu preciso dizer que não consigo notar a diferença entre essa e a do Mi 11, que tem a resolução mais alta. Já chegamos num ponto em que telas de smartphone topo de liga não têm diferenças tão gritantes na qualidade, ao menos em marcas grandes. O que é ruim nesse caso, é que a falta de suporte aos jogos de 120 Hz faz a experiência ser pela metade aqui. Mas para finalizar esse ponto, deixa eu esclarecer que caso você não tenha pego no começo do tópico, o fato de ser ótimo para assistir conteúdos, jogar e navegar na internet por aqui sem interrupções, é porque a câmera frontal não aparece em nenhum momento. Ela fica escondida por baixo da tela do smartphone e nem com muito esforço eu consegui ver os pixels na região da lente. Eu ouso dizer que se não fosse o recorte na película que já vem aplicada no smartphone, eu nem saberia se ela está mais ao centro ou nos cantos. E com isso, nós já podemos começar a falar sobre elas, as câmeras do Xiaomi Mix 4. Até porque com esse tamanho todo no módulo das lentes, acaba criando uma expectativa a respeito da qualidade dessas lentes. Só que antes que você pense que aqui temos um super conjunto completo com vários tipos de lentes e uma qualidade extremamente superior a qualquer outro flagship, eu preciso te ajudar a administrar as expectativas, pois a banda toca diferente por aqui e nem sempre é no ritmo que esperamos. Começando então pela lente principal, temos o sensor de 108 megapixels, que já é a segunda geração do sensor da Samsung, com uma melhora no foco, uma estabilidade maior nas fotos e bastante qualidade. A Xiaomi aposta numa coisa mais maximalista, ou seja, no inverso do que ela fez na maior parte do design do smartphone. Essa lente não é imensa quando pensamos em circunferência, mas a empresa colocou uma moldura em volta que faz ela parecer ainda maior do que ela realmente é. Mas falando da qualidade da foto, eu posso dizer que as imagens capturadas com esse sensor são boas. Mesmo em um dia chuvoso, ela fez o papel dela bem, entregou cores, qualidade e não ficou parecendo uma aquarela após o processamento das imagens. Essa é uma lente que você vai encontrar em outros tops de linha do mercado, entregando a mesma riqueza de detalhes, texturas e tudo mais que os outros entregam. Uma pena não ser o mesmo das demais lentes. Logo abaixo temos um quadradinho, que é o sensor de 5x de zoom óptico periscópico. Esse tipo de sensor é aquele que se move fisicamente dentro do smartphone para aproximar o objeto na hora da foto, e por isso essa lente sempre acaba sendo mais escura. Ela pode chegar até 50x, mas eu não recomendo o uso dessa capacidade máxima de zoom. O mais longe que conseguimos ir com uma certa qualidade foi no zoom híbrido de 30x, que nem é tão perfeito assim, mas ainda fica aceitável para usar alguma situação tipo uma rede social. Agora, no zoom óptico de 5x e híbrido de 10x, as fotos ficam muito legais, mostrando que se for para ter zoom no smartphone, que seja para realmente aproximar, acima de 3x, pois esses números mais baixos, a lente de 108MP já está resolvendo muito bem com crop na imagem. Por outro lado, se for usar essa lente de ambiente escuro, é bom ter ciência que as imagens na sua maioria vão ter granulações e imperfeições nas fotos, por causa da abertura pequena da lente periscópica que eu expliquei lá no início. Mas para compensar essa lente hiperfechada, ela tem estabilização óptica, assim como a lente principal, permitindo fazer as suas fotos sem borrões, mesmo aplicando o zoom digital mais longínquo. Agora, a lente ultra-watch de 13MP é um pouco pior nesse quesito, entregando imagens mais granuladas e menos precisas, sendo muitas vezes mais escuras também. Ela é o que já conhecemos, e isso não é ruim, afinal não estamos falando de um smartphone barato, então ele deveria entregar algo que ao menos possa competir de igual para igual com seus componentes. Eu sei que hoje, até mesmo o smartphone intermediário consegue fazer boas fotos com uma lente ultra-wide, mas eu confesso que ao pagar 900 dólares no smartphone, eu quero que ele faça mais do que fotos boas como intermediário. Elas precisam ser excelentes, como um top de linha se propõe a ser. Não é porque ele faz fotos legais com a câmera frontal principal que precisa deixar de lado as outras. Aliás, nem deveria deixar de lado as outras fotos, afinal, quem paga mais caro é para receber mais mesmo. Desculpa, eu sei que estou reclamando bastante, mas quando a coisa não sai tão bem quando a gente espera, a gente tem que ser sincero com você. Só que quando algo sai melhor do que o esperado, a gente também fala. E sim, estou falando agora da câmera selfie do Mix 4. Na boa, quando a gente testou a câmera sob a tela do Galaxy Z Fold 3, foi bastante frustrante, a gente ver quão ruim é esse ponto. Primeiro, porque a Samsung fez um trabalho bem ruimzinho na região onde está a lente, não sendo nada discreto e também mostrando que os pixels estão lá, e a qualidade da imagem é bem ruim no final. Com essa experiência, as expectativas para esse telefone estavam bem baixas nesse quesito, mas a verdade é que a qualidade é bem melhor do que a gente estava esperando. O preview da imagem é bem ruim, mas quando a foto é capturada, o software processa a foto bastante, entregando um resultado do final bem legal. Claro que não dá para dizer que esse telefone faz fotos dignas de um topo de linha, mas é bastante legal o trabalho feito pela Xiaomi em esconder completamente a câmera, ao mesmo tempo que o smartphone consegue fazer fotos legais no final. Lembrando que essa é a primeira geração da tecnologia sendo comercializada. Quando a Xiaomi anunciou seus esforços e estudos para entregar essa tecnologia em smartphone, toda a faixa da tela na região da câmera precisava ficar com um espaçamento diferente dos pixels, para que a câmera pudesse enxergar o que tinha ali na tela, e mesmo assim as fotos ainda eram bem ruins. Hoje já temos algo muito mais avançado e que tem potencial para ficar ainda melhor, por isso que eu não nego, fiquei bem feliz e animado sim. Só que esse smartphone entrega algo além de uma construção premium e novidades legais nas câmeras, e eu sei que vocês querem muito saber sobre o novo processador que equipa esse cara. O Xiaomi Mix 4 tem o Snapdragon 888 Plus, com 8 ou 12 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Essa versão do novo processador da Qualcomm não é tão mais poderoso quanto o 888 normal, e no uso do dia a dia quase não dá para notar essa diferença. Eu usei o smartphone para jogar LoL, Genshin Impact, o novo PUBG New State, além dos tradicionais COD e Asphalt. Mesmo o jogo novo do PUBG Studio sendo novo, eu não tive problemas para rodar ele. Quem joga sabe que geralmente existem alguns problemas de travamento, quedas no servidor e coisas desse tipo em jogos novos, mas aqui no Mix 4 esses problemas não deram as caras. Para usuários mais simples do dia a dia então nem se fala. O smartphone não apresenta lentidão nem travamentos em nenhum momento. E por mais que a cerâmica seja um ótimo material para essas questões de dissipação de calor, ainda é possível sentir o telefone esquentar um pouquinho na região das câmeras, principalmente nos jogos e durante o carregamento. Por sinal, se eu fosse desafiado a falar do carregamento do Mix 4 com a mesma velocidade que ele carrega, já precisaria estar encerrando esse tópico. Sem brincadeira, no dia dos testes com a bateria desse cara, eu tirei uma foto dele com 5% de energia para colocar no Instagram. Durante esse tempo de postar a foto e verificar o nível da bateria, o smartphone já estava com 30%. Ele foi de 0 a 100 em 28 minutos, o que é muito rápido. Mas ainda não é o melhor dos mundos, já que a Xiaomi promete um carregamento de 15 minutos no uso da fonte de 120 watts e 28 minutos no carregamento sem fio no padrão QI. Ele também carrega extremamente rápido, com o carregador de 55 watts da Xiaomi, fazendo os mesmos 28 minutos para preencher os 4.500 mAh da bateria. Só que como o smartphone tem um chipset bastante poderoso, ele acaba consumindo essa energia de forma rápida também, ficando um pouco acima do que a gente vê em telefones mais básicos. Estranhamente, o YouTube foi o que menos gastou energia nos testes que fizemos com o celular, levando 9% em uma hora, o que é um tempo muito bom para uma tela grande como essa e com brilho tão forte. Já na navegação, mesclando redes sociais, Chrome e mensagens, o smartphone gastou 15% em uma hora. Geralmente, esse número não costuma passar de 10%, e isso acabou me preocupando um pouco. Se você não jogar no smartphone, não tiver o costume de assistir ou gravar vídeos, o máximo que você vai conseguir usar esse smartphone são 7 horas sem parar. Depois disso, vai ter que deixar ele meia hora na tomada e voltar para o ciclo novamente. Mas esse consumo acaba se intensificando quando passamos para os jogos. São 16% em Asphalt 9, um tempo ok para um topo de linha, mas LoL, Wild Rift e Call of Duty consomem 18% cada um em uma hora de jogo. LoL geralmente é o menos gastão da lista, mas aqui ele ficou no mesmo nível de consumo de Genshin Impact, que é o game que fica no topo do consumo de energia, mas dessa vez divide o pódio com a gravação de vídeos em 1080p, consumindo 19% em uma hora cada um. Ou seja, ele não é econômico de forma alguma, mas também nem poderíamos esperar muita coisa dele. Ele está com um hardware poderoso, câmeras que exigem bastante do aparelho e ainda conta com uma tela bastante brilhante, que mesmo sendo Full HD+, acaba consumindo bastante energia. O ponto aqui é que ela precisa fazer concessões para manter o carregamento de 120 watts, por isso que ela trabalhou o software do Mi Mix 4. As otimizações podem ou não chegar em atualizações futuras, mas não acho que você deveria comprar um smartphone com esse pensamento. A conclusão que eu tenho após passar esse período de teste com o Mi Mix 4 é que essa não é a linha de inovações da Xiaomi. Ela pode até ter sido a primeira marca com relevância global a fazer um carregamento rápido de 120 watts e uma câmera sob o display, mas a verdade é que nem alguns amigos que eu mostrei essa tela se impressionaram com ela. Por mais que seja bacana, isso já é bastante perto do que o furinho na tela é hoje, algo que se estiver ali não vai incomodar, e se não estiver não vai fazer tanta diferença, porque como já está, não atrapalha. Claro que ela tem os seus méritos por esconder muito bem essa câmera, ao ponto de a gente nem notar onde ela está, mas de toda forma isso já era esperado. Eu quero ver a linha Mix, que mesmo copiando uma coisa ou outra das concorrentes, traz novidades que empolgam, como era a promessa dos smartphones do Mi Mix Alpha. A verdade é que o Xiaomi Mix 4 se mostrou mais um flagship entre vários do mercado, e vai precisar de um pouco para tomar o lugar das concorrentes. Agora o que eu mais quero e preciso saber é a sua opinião sobre o Mix 4. Você também é alguém que curte a linha Mix pelas inovações, ou curte a marca como curte as outras? Conta aqui para a gente nos comentários. Aliás, está pensando em comprar esse telefone? Conta o motivo para a gente também, para a gente saber e poder conversar com você. Se você curtiu, deixa um like, compartilha com seus amigos, e não esquece de se inscrever se ainda não fez isso, porque sempre tem muito vídeo novo de tecnologia, inovação, eletrodomésticos, análises e guias de compra. Da minha parte eu fico por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço meus queridos!